Oi, galerinha! Sou eu, a Virna, eu jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei. Olha só, vai acontecer a terceira edição da Corrida Pink do Bem aí em Sorocaba no dia 29 de outubro e quero contar com todos vocês lá, hein? Câncer de mama tem cura, galera! Vamos juntos! Beijos do meu tamanho!